Loro, o anulo recintou o fulano dezembro, o Parlamento Nacional realiza a plenária extraordinária ou de baixa proposta ao orçamento gerado Estado da Comissão Cira e a Parlamento Nacional. Antes da votação, o deputado Cira haleu discussão na manas da proposta OZ, nem bem mais o carácter urgencia. O deputado bancário da oposição, Joaquim dos Santos, concederá a proposta ao orçamento que o deputado Cira haleu, o carácter urgencia contra o valor jurídico, não baseia a norma. Também, nem bem-lhe a votação, mas que o deputado Cira bancário da oposição, mas continua a marca a presença e a plenária, mas vai ser a fota e cartão que vai ser votos. Mas o deputado Cira bancário apoia o governo Neandet, mas vota a proposta ao orçamento gerado Estado, nem bem-lhe o governo apresenta ricas falhas com o carácter urgencia. Se a nova proposta do orçamento, se está aceita na entrada e redebate, tem que preencher as normas, obriga o governo Atatama ao orçamento. Lei de gestão financeira, regras de NAB, impõe o regimento do Parlamento Nacional. Portanto, o período do governo Atatama retina em 2019, antes do 15 de outubro. 19 de outubro, fora da regra. O orçamento de NAB foi o governo Atatama, o pedido de urgência considera nulo. Tamba as preenças requisitos formais, as preenças normas, obriga o governo Atatama ao orçamento. A não ser se o governo foi o pedido de urgência, com a proposta do orçamento de NAB, Atatama, a continuação da proposta anterior ao texto substitutivo. Mesmo assim, o Parlamento, a deliberação, obriga o governo Atatama ao texto substitutivo. O problema é, não é? Mas que retam crítica, macassos e bancada oposição, mas ve proposta o orçamento geral do Estado, o caráter urgência, né? Aprova o voto a favor do nulo restringito, contra zero, abstenção zero. Presidente bancada PD, Antônio da Consenção, até tem, regimento do Parlamento Nacional, artigo se anulo restringito, for da lamba, Parlamento Nacional, ato simbo, proposta o orçamento geral do Estado, tama o categoria, o caráter urgência. O governo não é base na BMK, o governo não é um esforço, né? O governo não é base na BMK, a proposta que a BMK apresenta, o governo, né? Contém assunto, contém matéria na BMK, importantíssimo para a vida da nação uniana, no orçamento geral do Estado. Lá os processos, na BMK, não tem leis normais, mas uma lei na BMK afeta toda a vida da nação uniana. O governo, é embora parecer, né? O governo é fundamental, não é pedido de urgência, né? Mas a leitura, não é bem, o governo não é pedido, né? For razão. E o primeiro, o primeiro parágrafo da carta enviada, a proposta foi apresentada no dia 15 de outubro de 2019, debatido, e depois retirada nos termos de segundo, né? apresentou, debateu-se, mas depois retira. Então, mas o governo mostrou, tendo em conta recomendações apresentadas pelo próprio Parlamento Nacional no seu parecer sobre a proposta, venho pelo presente ofício, nos termos do normativo, acima, apresentar a vossa excelência com o pedido de prioridade de urgência. Não é ligação, né? Vice-chefe bancada da CNRT, patrocínio Fernandes Ateteng, proposta ao orçamento geral do Estado do Rio de Janeiro do Arrua Nulo, mas o carácter urgência e razoável tem vez também o regimento do Parlamento Fodalã. O orçamento está financiado, né? O que parece que o artigo é o leito que ele está fazendo, mas o artigo ainda está dando o orçamento geral do Estado, né? Uma vez que submeteu no Parlamento Nacional a velha retira, né? O artigo ainda colhia quando o bando ainda não é leia. Então, o processo é normal, ele também o regimento foi dado ao governo no dar autor, a velha retira a proposta, né? Agora, o urgente que é o urgente, né? Depende das circunstâncias do orçamento geral do Estado do União e a implicação da vida do país, da vida do povo união, mas o obrigação é a torre que está o urgente ficar lá a todo o debate. Nem bem, não é normal, deputados balu, rei, catagla, urgente, balu, rei, urgente, urcida, justificação e decisão política e ter rei, e devem, macabele, lori, processos, oense. Ter plano comissão Sira e a Parlamento Nacional se halo a audiência pública ao Ministério Sira, a rua e a lor um nem fulanzaneiro tina rihunrua nulo. Celestina Teles, e Lugayo, e Lugayo comissão todos os e Lugayo, e Lugayo, o Renato ими